Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública e se você chegou agora eu te conto que quem veio conversar com a gente hoje é o vereador João Vidal do PSB e no primeiro bloco a gente prometeu ali no finalzinho que este bloco ia ser só sobre saúde, né vereador? E vamos começar a falar então de emendas impositivas, a gente já está aqui no fim do ano, outubro já está pensando nas emendas para 2020, mas também pensando nas emendas de 2019, certo vereador? Exato. E ele quer saber para onde que foi realmente usado as emendas que ele deixou para a saúde, né vereador? Na verdade o senhor e a vereadora Lorene apresentaram esse requerimento porque juntando 700 mil reais é bastante coisa. É um bom dinheiro, sim. Para a saúde, então já deu para ver aonde esse dinheiro foi usado, se foi todo usado, o que o senhor está sabendo por enquanto? Olha, a gente pediu informações para o prefeito a respeito disso, com relação a isso ele está dentro do prazo, está sim dentro do prazo, mas acho que demorou. É uma percepção minha, podia ter adiantado, houve algum problema de forma da peça orçamentária que foi corrigida aqui pela Câmara, isso promoveu um atraso, mas enfim, nós estamos em cima disso para que essa emenda seja realizada, né? Eu me uni a vereadora Lorene, nós juntamos as nossas duas verbas de emenda, que nós tínhamos direito de indicar para onde deveria ser usado, um pouco a contra gosto do secretário de saúde, mas nós identificamos naquele momento, no final do ano passado, que era um grande gargalo da saúde. Ali era a realização de exames e a consulta com especialistas, que continua sendo um grande gargalo na saúde de Itauaté, somado à dificuldade de internação no sistema CROSS, de saúde, nos hospitais que são de controle do governo do estado. Nós somamos esse recurso, dá algo em torno de 700 mil reais, para que a prefeitura possa contratar especialistas como reumatologista, cirurgiões vasculares, que é a grande demora, a grande reclamação das pessoas por demora nessas consultas, ou contratar ultrassons, exames de toda a ordem, para diminuir essa fila, para que as pessoas comecem o tratamento. Então, estamos cobrando, estamos acompanhando bem de perto disso, porque isso tem sido um problema muito latente, a gente recebe muitas reclamações a respeito disso, eu acredito que eu até recebo mais, porque eu tenho direcionado boa parte da energia, do tempo do meu mandato, para fiscalizar as ações com relação às políticas públicas de saúde. Vou fazer um parênteses, tá? Existem muitas políticas acontecendo, muitas coisas acontecendo na cidade. É importante que nós temos assessoria para ajudar, dar conta de ler, por exemplo, o diário oficial da cidade, para ver as publicidades oficiais, isso acompanhar, para poder fiscalizar, de poder fazer uma pesquisa no portal Transparência, para saber os contratos de publicidade, os contratos de saúde, para saber como são feitos os contratos, por exemplo, da Secretaria de Saúde com empresas que contratam médicos, enfermeiros, a gente vai falar um pouquinho disso já. Então, aí um pouco a justificativa da assessoria, que a gente representa um povo e tem alguém ajudando esse representante do povo a fazer essa fiscalização. Ainda assim, você não tem perna para fiscalizar tudo o que acontece. Então, eu foquei bastante no meu mandato na área da saúde, porque fizemos um planejamento no começo desse meu segundo mandato, de que a saúde estava passando por uma boa reestruturação. O Tobaté se reestruturou no primeiro mandato do Orte Júnior, pagou bastante dívida, está aqui o mérito do governo, já falei disso. Pagou bastante dívida do governo anterior, reestruturou, construiu equipamentos. E agora é o momento da gestão, para saber se nesses equipamentos, nesses prédios, nesses produtos novos da saúde e Tobaté, as coisas vão funcionar. O povo vai ser bem atendido, o remédio vai chegar, como vai ser distribuído e tal. Então, eu estou direcionando bastante energia, tempo do meu mandato, para a saúde. Então, por isso que a gente vai falar bastante de saúde, eu tenho falado. Aí, eu me empolgo. No primeiro mandato, eu dediquei bastante ao meio ambiente, ao Rio Uno, vocês se lembram. Eu dediquei bastante emenda para a Secretaria de Meio Ambiente, foi o vereador que mais pôs recursos na Secretaria de Meio Ambiente. E a Secretaria de Meio Ambiente anda bem hoje, recebeu bastante investimento, tem bastante coisa acontecendo na Secretaria de Meio Ambiente. Agora, estamos aí bastante focados na saúde. É por isso que nós estamos percebendo aí que não tem esses gargalos e a gente quer resolver de alguma forma. Então, eu e a Lorena nos juntamos e dedicamos aí emendas para diminuir essa fila, com especialistas e para a realização de exames. Que está muito demorado, isso é uma indignidade muito grande com o povo. Eu sempre conto uma história de um senhor que me comoveu dentro do gabinete. Um senhor que, num exame clínico, o médico diz a ele, um exame clínico, disse a ele que para fazer um exame do PSA, que poderia ter alguma coisa na próstata e tal, e ele estava angustiado. Ele saiu do consultório sofrendo e estava se consumindo naquele sofrimento, que não conseguia fazer o exame para diagnosticar de fato se tinha ou não o problema na próstata e tal, demorou muito. Então, isso tem que acelerar porque isso consome o nosso povo, isso trata muito mal a nossa gente, e a gente tem que dar um jeito nisso, o prefeito tem que dar um jeito nisso, mas eu não estou vendo muita mobilização nesse sentido. E além do atraso para conseguir uma consulta, conseguir um exame, também tem um atraso, o suposto atraso, nos salários dos profissionais, médicos e enfermeiros, e o senhor também pede mais informações quanto a isso. Pois é. Aqui houve uma mudança na gestão administrativa da cidade, que eu acho que era um caminho, eu ainda continuo defendendo de certa forma isso, mas a prefeitura tem que fiscalizar melhor, mas ela não está cumprindo o seu papel. que é terceirizar com os profissionais de saúde. Então, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem hoje que são terceirizados, trabalham especialmente nas UPAs da cidade, são quatro UPAs na cidade, e somando esses profissionais aí, eu vou fazer um valor aproximado aqui, mas são mais ou menos 250 médicos, 80 enfermeiros e uns 250 técnicos de enfermagem, que estão sofrendo recorrentes atrasos de salário. Isso tem vários pontos que podem ser tirados daí. O primeiro ponto é que isso é um desrespeito muito grande, é lastimável que isso possa estar acontecendo, porque ninguém merece trabalhar sem receber o salário. Ainda mais os profissionais da área da saúde, que trabalham com o problema dos outros, a doença dos outros, eles precisam estar íntegros, precisam estar... Eles já são, por vocação, abnegados para cuidar das pessoas. Eu tenho essa visão desses profissionais, não desmerecendo os outros profissionais, mas eles passarem 12 horas dentro do hospital, convivendo com problemas, com doenças, com infecções, não é fácil. Ainda mais ter que conviver com o atraso das suas contas, se o salário vai cair ou não vai, com a multa que ele vai pagar, com os juros que ele vai pagar, é indigno, e eu tenho cobrado há bastante tempo isso. E em contato com as empresas que contratam esses profissionais, o que eles dizem é o seguinte, a prefeitura não está fazendo os repasses. Então, o outro ponto é esse. Bom, se a prefeitura não está dando conta de fazer um repasse dos técnicos de enfermagem e enfermeiros da ordem de um milhão e meio de reais por mês, o que está acontecendo? É má fé ou a prefeitura está quebrada? Então, por isso que aqui, representando vocês, nós estamos fiscalizando, estou fiscalizando, levantando, pedindo informações da prefeitura, que não vem, para a gente entender. O que está acontecendo, prefeito? Por que não está pagando? Os profissionais tão importantes, tão fundamentais para a qualidade de vida do povo, sabe? Os médicos também. E isso vai refletir no atendimento. Não tem como não refletir no atendimento. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, não tem como. O profissional de saúde trabalhando estressado, desmotivado, ainda que ele arrume forças para fazer o seu papel, ele faz e arruma forças, uma hora ou outra vai sucumbir. Não tem como, entendeu? Então, pessoas vão ficar deixando a cidade. Bons profissionais. Então, estou cobrando bastante fortemente isso. Você que está acompanhando, ajude a cobrar, porque é a saúde de milhares de pessoas que estão em risco com esse problema grave na cidade. Sim. E outra crítica aí que a gente viu que o senhor fez nas redes sociais é em relação ao AME, que está com a obra atrasada. E não é pouco atrasada, não. Não é, vereador? Era para... Só deve entrar em funcionamento em março de 2020. Mas quando que começou a ser feita a sua obra, não é, vereador? Mais de cinco anos atrás. A gente sabe que obra é demorada, sempre tem ali um problema ou outro que tem que arrumar. Sempre atrasa. A gente sempre espera que uma obra atrase. Mas cinco anos já é demais, não é, vereador? É. Total. É demais mesmo. Problemas acontecem na obra. Você é muito feliz nesse comentário, Tânia. E acontecendo problemas, de fato, na época, com empreiteiras, com repassos do governo do Estado. É um prédio feito com recursos do governo estadual também. Enfim, um consórcio com a prefeitura. São equipamentos do governo do Estado. Até a reforma da nossa casa sempre passa do prazo. Imagina um AME. É, dificilmente uma reforma que saia na risca, né? Agora, o que eu percebo aí é o seguinte. Vem atrasando, atrasando, atrasando. E vai ser agora a previsão de ser inaugurada às vésperas da eleição. Ou seja, no limite legal para se fazer inaugurações. Então, eu quero deixar um alerta aqui. A gente tem que acabar com essa prática no Brasil, sabe? Muitas coisas já poderiam ter acontecido em Itaubaté e estão sendo esticadas para que a fitinha, né? Para que a festa, para que todo evento de mídia, de mobilização em torno de uma boa notícia aconteça, mais próximo da eleição possível. Isso a gente tem que criticar, tem que estirpar, a situação, porque muito do atraso acontece em função disso. Vamos deixar para inaugurar lá na frente, para ficar bem fresco na memória do povo e eles ficarem felizes com o candidato que a gente vai apoiar, tá? Então, no português, claro, é isso que está acontecendo. Eu tenho criticado isso, porque o povo já podia estar aí com o ambulatório médico de especialidades há algum tempo e também com o Lucimontoro. São muitos talbatianos que vão utilizar o Lucimontoro de São José dos Campos, por exemplo, se arriscam na Dutra cotidianamente e isso não é justo, porque nós temos condição de ter o nosso próprio equipamento aqui. Itaubaté é uma cidade grande, importante, com orçamento bom e não tem porque faltou boa vontade política aí. Sim, vereador, nosso tempo está estourado, mas eu queria encerrar o nosso programa aí com uma boa notícia que o Senado Federal aprovou aí, o projeto que obriga a rede pública de saúde a realizar exames de diagnóstico oncológico em no máximo 30 dias. Ninguém gosta de uma suspeita de uma doença, ainda mais se esse exame demora tanto para acontecer. Então, essa ideia o senhor já tinha sugerido e agora é oficial. Eu acompanhei como vereador e me manifestei sempre com o senador que encampou essa matéria no Senado Federal, mobilizei outras câmaras para fazer moções, que, em resumo, é o seguinte, a pessoa que tem uma suspeita de câncer, o médico faz o encaminhamento para os exames, o SUS tem que fazer o exame em 30 dias, porque quanto mais você demora o início do tratamento do câncer, menos chance você dá de sobrevida, de tratamento com êxito. Então, por isso que acompanhei bem de perto nisso e vamos trazer aqui pela Fiscalização Pública, pela TV Câmara, que sim, foi aprovado e agora o SUS tem que fazer os exames oncológicos para diagnosticar o câncer em 30 dias. Isso é um ganho para a população, é mais do que direito, é justo, é dignidade e que bom que aconteceu. Já está valendo ou ainda tem algum período de adaptação? Olha, eu vou ficar devendo essa resposta para você. A lei foi aprovada, foi agora, no final da semana passada, está aprovada, tem que ver a sanção exatamente, quando ela vai começar a entrar em vigor. Na próxima eu dou essa informação, mas a lei está aprovada e não vou dar mais. A gente guarda essa informação aí, porque a gente quer repassar para quem nos assiste, né? Não, pode cobrar, porque agora está na lei. As minhas redes eu vou passar também essa informação. Fica de olho que, se não olhar lá, a gente repassa aqui em novembro, combinado? Combinadíssimo. Então tá bom, vereadora, agradeço a participação, muito bem-vindo como sempre. E você que nos assiste e gostou desse programa, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, vai lá no site, o link está super fácil de ser compartilhado. Também assiste a nossa programação, que vira e mexe ali, tem reprise, nós dois aqui batendo um papo. E também, é claro, vai ter coisa nova que você ainda não assistiu, que está bem bacana e vale a pena. Eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.